Muito bem, gente. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade, tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, no centro, aqui direitinho, pertinho da Caixa Econômica da Sete ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, os imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.